E tem um em cima da janelinha, matei todos, vambora. Pode capturar, é nosso. Nesse momento o camping é legítimo. É, porque literalmente você tem que defender uma área taticamente. Literalmente. Ah, tomei de cima. Ah, bosta. Peguei o cara de cima. É, realmente tá bem lagado. É, tá lagado. Quer dizer, você não tá bem lagado. Acho que eu tô com uns 80 de ping. Ele tá falando que tá com 40, também deve estar o dobro. Peguei o maluco que tava armando bagulha. É em cima, é em cima. É verdade, aqui. Tô pegando já. Tá contestando. Tinha um cara aqui que eu nem tinha visto. Vambora. Nossa! Mano, tem uns caras muito... Mano, 240. Dei caos de PUBG aqui. Caos de PUBG. 240 foi muito caos de PUBG. Pô, no fax. Ah, pronto. Caralho, o Patif tá full Rainbow Six aí, mano. Tô, tô, moleque. Que que é isso? Cada um traz a experiência do seu jogo, mano. Olha esse Patif, mano. Se deixasse aqui, eu fazia um buraquinho na parede e ficava, amigão. Respeito. Onde que é agora, né? Eu não tô entendendo nada. Que mal de jogo é esse? Esse mal de jogo é mais legal. É muito legal essa porra, velho. Acho muito divertido. É, é tipo Rainbow, né? Out of Strike, out of Strike. Out of Strike eu tô com de nada. Foda-se, mas eu joguei. Quero brincar. Boa, Patif. Me salvou, mano. Minha nossa senhora. Salvou horrores. Tem um cara sumindo da escada. Cuidado. Eu falei, ah não, que escada. O que a gente tem aqui agora, mano? Não faço ideia. Ah, não dá pra fazer aquele parkour. Ainda não liberou. Peguei o Pavelo. Boa, agora vai chover aqui agora. Eles tão pegando, hein? Eu não sei, eu não sei entrar ali. Eu não sei onde é que eles tão. Que é a posição do caralho. Não, não. É aqui dentro. É ali embaixo desse negócio aí. É fora, é. Ó, tem gente nessa janelinha onde eu morri aqui, ó. Janela, janela. Tô mirando a janela. Peguei da janela. Boa. Eu vi o Stone se jogando ali pra dentro. Eu tentei. Eu tentei, né mano? Fazer o que? A gente ganhou de novo? Não, não. Eles pegaram. Não, eles desativaram. Ah, eles desativaram. A gente tinha pego? Eu não vi que a gente tinha pego. A gente pegou. A gente tinha pego. Que beleza. Por que eles tão 193 a 0 ainda? Porque eles só desativaram o nosso ponto, entendeu? Tipo, você tem que ficar dominando o control ali. Airstrike, hein? Boa, pegou os cara. Caralho, triple kill, mas boa. Foi gostoso, foi gostoso disso aí. O que não faz o menor sentido não ter nem me não mostrar as defes, velho. De verdade. Ah, enquanto tá rolando a partida não, né? Muito sem noção, mano. De verdade. 200 a 0, caralho. Porra. Redquarters de novo. Hello. Não gostei muito dessa mira. Hello. Hello. Ai, fala de lives. Fazer um live, né? Sim. Ai, que droga. Ai, meu Deus. Tem que ver, falando CG pra... Batir. Game. Tá tudo aí, mano. Cuidado. Meu Deus. Nossa, moleque. Que que foi isso? Uma claimer. Mano. Caralho. Liberei aqui o headquarter pra nós. Eu não consigo comentar com a minha página no seu live. Consegue. Consegue. Vamos mudar. Tem um cara aí, Batir. Peguei ele de baixo. Boa, Batir. Mas tô ferrado aqui, mano. A regeneração. A regeneração. Vendo com o meu sound horror. Ó, ele acabou de destruir. Que? Ah, tô aqui. Ai, tomei nas costas. Você errou. Ah, mentira, velho. Nossa, mano. Nem ferrando. Nossa, o cara spawnou nas minhas costas. Na moral, velho. Tô capturando. Capturamos. Boa. Boa. Agora é camperagem, né, velho. Ele tá no headglitch da parede ali. Cuidado. Oi. Nossa. Olha a porta de baixo. Ai. Tô me granadando aqui. Boa, Batir. Boa, Batir. Ele tentou me zoar aqui, bobão. Direita, Batir. Cuidado. Boa, Batir. Boa, Batir. Mentira, que eu já nasci no HQ. Tô pegando. Alguém tá perto? Vou soltar o Airstrike pra ganhar um tempo aqui no spot. Olha o Wave aí pra nós. Nossa, eles tão chegando, hein, moleque. Tão chegando, Nofaxo. Eles tão brabo. Eles tão brabo, Nofaxo. Não, Nofaxo! Não! Ah, meu Deus. Tinha um cara aqui, mano. Tô ranofaxo. Mas você mandou bait ou caiu, mano. Tô aqui, ok. Turei tempo, velho. Granete! Peguei, peguei. Peguei dois já. Ah, mentira que essa granada voltou em mim, velho. Tem mais um, tem mais um. Batir na direita. Deitado, deitado. Sujíssimo. Tô desablando. Tô desabilitando. Só desabilitando. Que susto, mané. Calma, mata os cara agora. Ah, que isso, velho. Os cara... Tô desabilitando. É só matar os cara. Matei um. Matei dois. Aqui, tá aqui comigo. Peguei. Ampliamos. Caralho, tá boa essa partida, moleque. Essa aqui tá legal, né? A outra tava muito fácil. É. Engraçado, né, mano? Contra os cara de controle, tá muito mais difícil. É, não. Eu tô falando, velho. Os cara tão jogando há um tempo. Aí, assistir é bem bolado. Tá equilibrado, velho. Tá equilibrado. Peguei os dois. Boa, boa, boa. Granada! Eu tô de... Que pariu, velho. É nossa, boa. Granada! Morri. Nossa, na hora que... Mano, morrer quando captura é muito triste. É triste, né? Peguei o cara que tava dentro aqui. Boa, Pati. Taca a granada, taca a granada. Boa! Boa, Pati. Boa, Pati. Vai, agora. Nossa, não deu, velho. Tá quase pegando. Vai, falta um, velho. Um só. Eu tava sozinho, tava sozinho. Safe, safe, safe. Get to the next HQ. Sai desse telhado, velho. Pelo amor de Deus. Vai, vamo, vamo pro próximo. Ih, tá baixo com eles. Eu tô indo pro próximo. O próximo acho que tá aberto, né? Os cara lá... Os cara pega das costas, mano. Tá, mano. A gente tá avançando. Eles viram na sua bolada. Nunca morri tanto pra granada esse jogo, velho. Que porra é essa? Eles tão lá, mano. Eles tão lá, mano. Boa horário pro EV, eu achei em stolen. É aqui. Já tô nele. Já tô nele, joelho. Nofax, olha a janela, mano. Tá atrás da janela, atrás da janela. Janela. Boa stolen. Não deu uma parte. Tá de boa também. Boa, pati. Boa, pati. Boa, pati. Boa, pati. Boa, boa. Boa munição, boa munição. Caralho, pior que ainda tem muito tempo, mano. 25 segundos. Não, porque tem quatro caras. Por que que eu que morro, mano? Isso é mais bobo, né? Oh, que sorte. O Spy é na direita e em cima, naquele lugar. É em cima, em cima. Esse é bom pra gente, hein? Na porta tem. Tão tudo pela porta da entrada, hein? Mano, a gente tem que sair desse spawn, velho. Aí, saí. Eu saí. Eu nasci lá de fora. O cara tá com um shotgun agora, mano. Eu tô dando a volta, tô dando a volta. Tô dentro. Mas já tá dentro, hein? Tá dentro já. Eu tô, eu dei dois caras aqui, me mataram. Eles estão? Uhum. Alô, Akbar! Gente, eu não sabia que ele ia cozinhar a grada, explodir a mão. Ah, mas não dá, velho. Só tem um cara lá dentro, mano. E tem lá embaixo. Deu? Nossa, tá aqui do meu lado. Não, tá aqui do meu lado. Só vai, só vai, só vai. Tem mais um, tem mais um aí. Bom voar. Vou usar o UAV aqui. Need backup, need backup. UAV, UAV. Meu Deus do céu. NÃO! Que ruim. Meu Deus. Ah, é... Eu tô com vocês aqui, eu tô com vocês aqui. Já tava mal pra caralho, daí logo em seguida vem uma granada. Mais uma. Meu Deus, para de vir granada. Não consigo sair daqui, mano. Ai, filha da mãe, tão chovendo gado em mim. Pegou, não fica tão perto do... Pronto. Pegou, boa. Separa um pouco, separa um pouco. Tô aqui. Tô cego, mano. Alguém tá começando... Eles já tão dentro, hein. Eles já tão dentro. Mano, taca a granada lá dentro, velho. Tomei da janela lá de cima, lá. Inferno. Nossa, eles tão nascendo lá no fundo, cara. Eles tão muito cagão com os palmos, velho. Limpei, limpei, limpei. Falta um limpei. Batei os três aqui, é nosso. Bora, 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 bora. Só vai, só vai, só vai. Tô indo. Tô protegendo lá de fora. Só capturar aí, acabou. Pô. Que partida foda, meu Deus. Foi boa demais, velho. Caralho. Tá maluco, tá maluco. Foi muito bom isso aqui, velho. Olha lá, entrou. Falei entrar. Acabaram de entrar. Agora sim vai começar a partida, pô. Olha que divertidíssimo. Me divertia, velho. Como pode, velho? Até eu colocava os botes pra correr de faca e ficava jogando com todos de repetição. Mano, mano. Um pod, velho. Qual é, velho? Que mentalidade, né, mano? Era só matar, mesmo. Era só ficar atirando. Caralho. O CS é... Desde que ano o CS? O quê? 2002? Caralho. Eu jogo faz muito tempo, mano. O CS é de 99, é verdade, né, mano? Nossa, tomei. Tomei. Half-Life é de 98? Oh, os caras tão lidando. Tem que acertar os quarks aqui depois. Tem que liberar os quarks, eu não faço. Demora pra caramba pra liberar os quarks de armas. Mano, mas o... O feeling... Os caras tão sensacional nesse God, mano. Eles acertaram muito, velho. Caralho. Nesse feeling sim. Tu sente o peso, tá ligado? Tu sente o peso de... De acabar com a vida de um ser humano. Caralho. Caralho. Que pesado, velho. Não quero sentir isso, não, velho. Eu senti o peso desse papo, velho. Eu não quero saber desse feeling, não, velho. Não, mano. Que falou com uma experiência também, né? Cacete, mano. É... O deployable shield lá? É. Mano, eu tenho como pegar dois lá na vida do meu boneco. Mas eu não sei como é que foi nesse negócio, não. Eu tô escutando... Eu tô escutando pra caralho. Tipo, dele eu vi passos aqui, mano. Vai pegar tudo, mano. Eles tão pegando C. Não, tem... Bater um cara na 100 e morrer pro outro. Pegar. Bater uns caras na 100. Ele meio que me acompanha, fica em cima de mim, me cuidando, tá ligado? Peguei uma 100. Caraca, mano. Peguei o nuke porra! Porra! Caralho, eu estou! Que? É teste com o nuke? Sério? Só que se tu me matar eu vou ficar bravo. Vamos porra! Todo mundo tem que correr, é isso? Como é que é isso? Eu não sei, tá vendo? Não sei, não sei o que. Olha o nuke como vai! Olha o nuke como vai! Eu quero ver. Olha o nuke como vai, moleque! Cadê ele? Cadê ele? Que isso, velho? Eu não tinha visto isso nesse jogo não, mano. Que da hora! Caralho, mano! Tá louco? Ganha a partida? Ganha, porra! Que nem o MW2, velho. Caralho, gol, Stolen. Caralho, que da hora! Pior que quando tu gritou, parecia do Alan. Ué, o que? O Alan tá aqui? Eu não sei, eu ouvi a voz do Alan. Que partida, velho! Nossa, muito bom, Stolen! Caralho, velho! Que bonito, mano! 48x3, mano! 48, nossa! Brabo! Brabo demais! Levite! Wh ficou grande, deve ainda resta com asckerisica! Vai assistir! 08mm! Bastante amarecoração do like! toilet e partida de plantas que começam a perder dentro dos canzor Cell. Onde tem mais! Outro cborg!